Pessoal, hoje já tivemos o primeiro resultado na prática do novo Centro de Governança Municipal. Um veículo foi furtado por volta das 4 da tarde na Avenida Beira Rio e em menos de duas horas a nossa Guarda Municipal recuperou o veículo e prendeu o meliante. Em 2017, a nossa Central de Vírio Monitoramento possuía apenas 40 câmeras com tecnologia ultrapassada e de difícil manutenção. Hoje já temos em funcionamento 203 câmeras e com a implantação do cerco eletrônico teremos um total de 274 câmeras, quase 7 vezes mais e com diversos recursos avançados que auxiliarão a nossa Guarda Municipal e as forças policiais parceiras a proteger ainda mais a nossa cidade. Com câmeras instaladas em todas as entradas da cidade, em todas as pontes e também nos distritos, criamos uma verdadeira muralha digital onde o veículo que entrar ou sair da cidade estará sendo monitorado. A Central vai funcionar 24 horas, todos os dias do ano. Então quem quiser cometer crimes vai ter que pensar duas vezes, porque aqui em Cachoeiro, vagabundo não vai se criar. Se liga porque o bicho vai pegar. Agora o bicho vai pegar! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri